Ó, vamo lá, ó Ó, Pãozinho, você tá reclamando em roletor Cara, eu roletei porque eu já tinha aqui, ó Eu já tinha essa merda aqui Enfim, vamo lá Barret, M4, 9A, AK, Desert, GG Pãozinho, vale a pena pra você, Pãozinho? Que que eu tenho aqui no meu baú? Eu tenho uma Barret, eu tenho uma Barret Eu tenho M4, eu tenho M4 Eu tenho AK Eu também tenho AK Ah, Pãozinho, Gatlingã Eu não vou nem falar onde você vai enfiar Gatlingã, mané Desert, ninguém usa Desert Então, 9A 9A só é boa se você tiver Outros M4, pra você ter no mínimo 29 bala nele, certo? Certo, pelo menos ao meu ver Aí ela compensa Em algumas situações, não todas Só vai compensar daqui a Barret Mas se você já tem uma Barret Não precisa A não ser que você seja colecionador A não ser que você esteja dinheiro Pra gastar no jogo Pra ficar tendo várias armazinhas Roupa, inclusive, meu querido Se você for roletar, mané Você já vai vir como? Aqui na Portal de Créditos, mané Você vai tacar 140kzp aqui No foda-se Sabe por que, mané? Porque o zp é abençoado Você vai tacar o que aqui no cupom? Poxa, você vai tacar pãozinho, mané? Olha aí que delícia Vai ganhar um descontinho aqui, certo? Mais barato que as vezes Ah, por esse dia, desconto é pouco Irmão, vai lá no site da Z8 E vê quanto custa 140kzp Você vai pagar 128 reais Não vai, mané Fora, fora, fora Que o zp é abençoado, mané Galera, pra você A primeira roletada Caso você for roletar Na roleta VIP Já vai vir a Barret Esqueça tudo, mané Escolhe o método de pagamento Conclui a conta É isso Segue o vídeo Tá? Só pra isso O que de resto aqui, cara? Não tem nada Então, se você já tem Barret Não vale a pena Se você já tem M4 Também não vale a pena Pãozinho, eu não tenho M4 Tá, mas ainda assim Não vale a pena você ter essa M4 O jogo da evento Que tem skin de M4 VIP Muito melhor que isso daqui Ah, pô, eu quero a 9A E depois não sabe Por que vem querer comprar ela o jogo Ah, a K-Cromado Cara, a K-Cromado Hoje em dia, tipo Ela não tem nada, velho Não tem nada diferente Ela não tem como você salvar a cadena Não dá pra fazer nada É KKK Então É só uma skin também Desertion Game Usa Gatlingan Vai pro caralho Só serve pra trolar A ranqueada do pãozinho, mané Se você ganhar a Gatlingan Você cair no meu time Eu sei que você vai usar ela Por que? Que é o que acontece Geralmente No meu time Não tem nada, velho 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 O que é isso?